Bom dia meus amores, como é que vocês estão? Todos bem? A tia espera que vocês estejam aí super bem, felizes, tá sério? Vamos lá começar a nossa disciplina de hoje. Antes vocês sabem que a tia varanda sempre gosta, né? E sempre fala do nosso dia. Hoje o dia é dia 3 do 9, que é um mês aí de setembro de 2020. E a tia varanda sempre fala a questão da data para que vocês possam ir acompanhando, né? Porque nesse tempo a gente só é em casa, né? Às vezes pega um pouquinho a noção do tempo, né? Então vamos lá. Tornhando. Vocês vão pegar, antes de tudo, o material de apoio de vocês, porque nós vamos fazer a interpretação de texto, certo? A nossa disciplina hoje é de português, certo? E eu quero que vocês olhem para o quadro, para acompanhar a disciplina, tá bom? E a explicação. Então vamos lá. Português. Hoje nós vamos trabalhar a consoante mais L, né? Que vai vir, ó. B, L, C, L, F, L, G, L, P, F, T, L. Aqui vocês vão ver esse quadro, que são as vogais, né? Ó, A, E, I, O, U. Aqui tem o B, né? Como a família que a gente já estudou. Tem que faz B, 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 B. E aqui vocês estão vendo que vai ter uma diferença que vai ser... A gente vai colocar o L, né? Entre o B e o A, que vai formar uma nova sílaba. Blá, Blé, 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 Bló, Blu. Blusa, né? Essa imagem aqui que vocês estão vendo, né? Para que vocês percebam a diferença, né? Ó, Blu, Blu, certo? Então, tem a diferença quando a gente acrescenta aí esse Rzinho aí, né? Então, já forma uma nova sílaba, né? Para a gente formar novas palavras, certo? Então, treino em casa, com a mamãe, certo? Aqui nós temos a casa, tá, cese, copo. Nós temos aqui o clip. Nesse clip a gente utiliza para separar documentos, né? Para separar atividades, né? Algumas informações que vai precisar do clip, tá certo? Então, como elas são assim, clá, clé, clí, cló, blu, clip, clip, né? Então, agora, nós vamos para o quê? Que desenho é esse? Uma flor, né? Então, ó, flá, flé, flí, fró, flú, certo? E agora, dormindo, isso aqui é o quê? O globo, né? G-L-A, glá, glé, glí, gló, glú. Preste atenção no somzinho, né? Para não confundir. Aqui vem o P-L-A que faz flá, flé, glí, gló, flú. Certo? Aqui é uma plancha, plancha. E essa parte aqui, como vocês estão vendo, do ferro, tá certo? Essa parte aqui, ó, de agacir plano, né? Plano, plano, plano termina aqui, ó, né? Mas aí, a gente tem outras palavras, certo? Plano, né? A gente tem muitas outras palavras que conversam e às vezes para poder a gente identificar. Porque se tivesse só um P-A, acaba parado, né? Se tivesse o P-P, mas aí vocês estão vendo que tem o L e o E. Há uma, outra diferença na palavra. Aqui, ó, o tomate, né? Que aqui é o somzinho normal, tá? Então, vamos lá. Antes que entrar na nossa próxima disciplina, né? Que vai ser matemática, nós vamos, vocês vão pegar a linha, o material de apoio de vocês, né? Como a tia já tem falado no início. E vocês vão abrir a página 132. Coloca o nome completo, letra maiúscula, tá bom? Então, acompanha aí. O tom, Flávia criou uma bicicleta. Ela foi passear no círculo da tia, Glória. Nesse dia, o céu estava no grave e tinha muita negrina. A bicicleta virou e Flávia caiu no meio das plantas. Ela não se machucou, mas sujou sua blusa de panela. Vocês vão virar, é, nesse texto, continuando aí no texto, vocês vão circular as sílabas, né? A tia agora nunca trabalhou com vocês. Eu quero que vocês circulem aí no texto, tá bom? Identifique e circule. Na página 133, tem umas perguntas, né? Lá ganhou? Aí, do outro lado tem uma flor, uma flauta ou uma bicicleta. Vocês vão ligar, certo? Para identificar. Na outra questão, responda. Onde Flávia foi passear? Eu já explicou lá. Onde Flávia caiu? Onde foi que ela caiu? Ela se machucou? O que é que o texto diz para vocês? Quem não consegue entender, volta para o texto, tentar ler para poder responder. Lembrando que sempre começamos com letrinha maiúscula, certo? Na outra questão, ordem as palavras e formem as orações. Turma, aqui é fácil você identificar porque está enumerada, né? E sempre a letrinha que começa é a letrinha maiúscula. Vocês vão conseguir já identificar, tá bom? Temos também outra frase, né? Aí, na outra questão, copiem as frases, substituindo os desenhos pelos nomes. A, revizendo aí, que é esse aqui, né? De clóvis é a amarela, tem a imagem. A do carro é pequena. Mamãe usou A do ovo, certo? Então, vocês têm as imagens, ó. E vocês vão lembrar das palavrinhas que foram, né? Dos sons que foram estudando para descobrir, né? Quais são, o que é que vocês vão colocar aí nas imagens, tá bom? E, na última parte, que é a parte 135, Fope palavras e copie separando as sílabas. Turminha, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete palavrinhas. E tem a numeração. Por exemplo, nós temos a número um, seis e onze. Lá no quadrinho, lá cima, tá enumerado. Então, vocês vão pegar só, vocês vão pegar essas sílabas que tá pedindo o caso. A sílaba que tem um um, a sílaba que tem um seis e a sílaba que tem um onze. Vamos formar uma palavrinha, tá certo? Lembrando, né, que ele quer que vocês separem, né, formem palavras e copiem separando as sílabas, tá certo? Depois que vocês conseguirem formar todos os nomes, vocês vão escolher cinco palavras do texto e formem frases. Então, lembrando que as frases são maiúsculas, tá bom? Tenha bastante atenção nessa tarefa, faça no capricho, tá bom? E aí, Bruninha, eu quero que vocês, em casa, treinem esse sonzinho, né? Porque, às vezes, a nossa dedicação não é tão fácil falar, porque às vezes a gente mora um pouquinho na língua, né, pra poder a gente falar. Isso é natural, como viu? Mas vocês vão treinando em casa, porque aí vocês vão, além de conhecer, vocês vão aprimorar na leitura, vão melhorar na leitura, tá bom? Então, até nossa próxima aula e até daqui a pouco na nossa aula de matemática. Um cheiro! Tchau!